Eu vou ver se a gente consegue, mano, fazer uma meta humilde de 500pdl, pra não me sabotar tanto. Vamos 500pdl tranquilo. Bateu 500pdl, show. Aí o grão-mestre tá logo ali. Aí fica facinho de pegar, velho. Caímos com tacas de novo, hein, mano. Eu vou banir Lulu, porque ninguém merece esse boneco. Papo reto. Mano, a Yumezinha, galera. Que que vocês falam, velho? Mano, vou de Yume, família. Que isso, velho? Uai, vambora, fi. Mano, eu só peguei Yume, velho, porque é perfeito, mano. Imagina uma Yume com Caim, Yume com Vole. Mano, Yume com Silas. Pô, é perfeito, velho. E de caneca a gente tira dos caras, tá ligado? Salve, fi. Marquinhos, coisa linda, né, velho? Pra jogar esse jogo comigo, velho? Uma Yumezinha, né, mano? Pô, eu vi Silas e Caim. Eu pensei, pô, não tem como. Tem que lançar uma Yumezinha. Só que, tipo assim... Não é com o Lucianzão, sem fi, mas... Só que é o segundo game, mano, de Yumezinha, velho. Você confia? Confio, pô. Só não sai na hora errada. É, então, esse que é o foda. Pode sair na hora errada, pô, de resto. Eu tô querendo ser folgado aqui. Não sei se o Lucian percebeu. Nice. É, galera, de fato, Yume é roubado, mano. E olha que eu tô só sentindo o early game, mano. Ganharam a lane sozinho, praticamente, aí. Mano, e... E como que é essa final do CBLOL assim? Eita, galera. Tipo, rola o jogo normal e... E é isso? Vamos pra casa, galera? Mano, tipo, se você falar... Não, tem festinha depois. Tem, tem... Oh! O problema é que sempre enrolar umas confraternizaçãozinhas, tá ligado? Aí, ó. Ó, aí, como tá descendo aí. Opa, peraí que eu quero trollar. Peraí, você nunca foi na final? Nunca fui, velho. Mano, é da hora, Marquinha. É da hora. Eu imagino, velho. É da hora demais, velho. É da hora demais, velho. Opa, deu uma trollada aqui, mas tá de boa. Ah, achei que o Lúcio ia continuar, mano. Gastei Ignite à toa. De abertura deve ser pica desse ano também, hein? Ah, é mesmo. Tem todas aquelas apresentações, pá. Uhum. Nossa, não sei se eu gosto disso aqui que o Caim tá fazendo, não, mano. Ó a HP dos caras aqui, tá? Que merda, hein, mano? Não conseguiu ajudar, velho. Nossa, o cara é muito louco, velho. Vou ter que dar BTP no mid aqui agora. Caim não é empolgado. Era mais pra nós sair do que ir pra cima. Eita! Uh! Uh, acertou. Nice. Você é o vivo. Gote, velho. Lucianzada, mano. Queriam na escuta da Kenzie Cup. Dá, viu, mano? É possível. Nice. Peca o bot. Matamos esse pá, mano. Os caras ganham que morrem. Não tô entendendo. Beleza. Tô descendo. Será que eles continuam ou não, né? Eu vou ter ult, mano. Eu posso ser folgado aqui, ó. Ai, Lucian. Nossa, Lucianzão, aulas, mano. Tá jogando muito, pai. Pô, pedra lunar no Shureli, hein? Taca esse chat. Pedra lunar? Acho que pedra lunar, pô. Vou fazer. Eu vou meter um mejazinho ainda, mano. De folgado, velho. Tô sentindo que eu vou destacar ele. Pelo menos essa play deles, eles nem vão fazer arauto. Se pá, que dá pra vocês subirem e a gente forçar arauto, tá ligado? Pode ser, velho. Será que vocês não estão conseguindo pegar plate, hein? Vocês estão com pressão no bot? Tá pegando as aqui agora, falar nisso. Eu acho que se o Lucian não quer ir, eu vou sozinho, mano. Mas nós temos o que fazer, né? Não dá pra vocês subirem e ir à toa, pô. Só que o Caim não tá pegando a nossa vibe, mano. Agora ele pegou. Vou startar aqui. Vamos. Eu vou ignitar ele pra ele não curar tanto. E voltar pra trás. Aí. Meio em home, viu, família? Hum, Marquinha, acho que eu vou ripar um TP naquele bot, hein, mano. Pra eles não pegarem plate, né? Ó, eu vou... Ixi! Não, você não veio comigo, não, pô, no TP. Caralho, eu tenho dano. É, não, você não cola não, você não cola não. Fora da Yumi é isso, né, mano? Tem que saber muito controlar a mana, velho. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Eu tô sentindo o cheiro de uma ult do Barbo aqui no bot, mano. Ah, estava Drake, ó. Valeu, Tuante! Obrigado pelo sub, fio. Tirei o ult da Ary. Não é nada demais. Mas tem que responder mid agora. Algum deles. Tá camaralto aqui, velho. Ué, o Barbo ultou aqui. Ué, aí ele entregou o próprio dive. Caralho, o Barbo é um louco. É que o senhor, tia. Safe. Acho que o cara faz cabecear T2 aqui. Mano, ele tá levando quase T3 lá já, o Sergião. Mano, o Barbo foi doidão, velho. É o Greninja, o Barbo, galera? Caralho, velho. Eu vou subindo aí com o Caim, mano. Mano, tamo chegando putaço, filho. Até aqui. Tá ganhando aí, tá ganhando aí? Tamo, tamo. Nossa, mano, o Yume é muito roubado. Ah tá, achei que eu ia salvar o cara. Boa. Trabalho no Takas. Eu fiquei com o Blue, got. Daqui a pouco tem o ult, velho. Dá um shield. Será que eu tô querendo dar o esforgado aqui, Marquinhos? Então, eu vou ter o ult, mano. Mais uma corinha pra você. Ai, achei que ia pegar. Ai, cura no último segundo. Caralho, saiu meu W. Pulo, você matou o safe. Exaust, né, mano? Eu dei muito esforgado, velho. Ah, mano, acho que eu não vou nisso, não, mano. Eu vou embora. Vai fora, separa, separa. Tá bom. Tava com oito e me matei, trolinho. Mas foi bom, ele foi pra ter uma aventura. É isso. O jogo tá muito ganho, né? Tem que dar emoção, pô. Tem, mano. Olha, o Bardot tava se segurando ainda. Quanto é o ult? Quarenta. Bicho, faltou muito ainda. Hum, o Caen vai morrer. Que isso, Caenzão? Pô, não sei se isso aqui é bom, hein, Takas. Vou te dar um speed aí. Pô, eu tenho coisa aqui, hein, velho. Cuidado, vai no talento. Bem de boa. Beleza, Takas, beleza. Entrar nesse aqui agora um pouco. Caralho. Que legal. É muito legal ver jogar com ele, velho. E tá legal pra mim aqui. Eu tô só saindo, entrando. Tô usando o saco suave. É com a mão, praticamente. Eu tava nem usando o mouse. Caralho. Veste pra tudo quanto é lado, filho. Valeu pelo sub, Toninho. Lá, busca ele ainda, ó. Olha aí, ó. Tem os ônibus ainda. Curinhas. Posso tancar pro C aqui, ó. Não, sai aqui, pai. Ai, 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 ai. Meu boneco tem quase nada de cooldown, velho. É, esse aí é roubado também. Só controlar a visão agora, mano. Lá e sobe. Nossa, o Lucian foi o risk aqui agora, velho. Toma, esse exalti na fuça, fio. Aqui, aprontei. Aqui tá meio estranho também, velho. Nossa, olha aí eu me salvando, mano. Caralho, deu boa, pô. Você tá aí matando aí, dando bem na fonte. Eu imagino que eu tô, velho. Achei que você tinha morrido. O Takas foi mijar, família? Ô, Marcinho, é o seguinte, mãe. Chegou uma encomenda que eu vou ter que ir lá pegar, pai. Agora? Eu vou dar um TP. Agora. Dá um TP aqui, fio. Já mata um, morre e vai lá. Bora, bora, bora. Vambora, vambora, vambora. Eu vou me trocar um pra um aqui. Cola, cola, cola. Mano, eu vou entrar no C, fio. Chega aí. Bora, bora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Deixa eu curar um pouco os jogadores aqui. Ah, eu tô sozinho, você tá sozinho, pô. Vai lá, vai lá, vai lá. Já fiz a boa. Caralho, aí é foda. Pera aí, bora, Lúcia. Pode buscar, pai. Nossa, o Atrox putaço. Continua, Yami. Speedzinho, ó, que gostoso. Mano, galera, experimenta jogar de Yumi, mano. Papo reto com um time tão forte assim, véi. Bagulho gostosinho. Por isso que tem tanta Yumi no servidor. Olha que gostoso. Vontade de tomar um chazinho aqui ainda. Maravilha, véi. Não, o Sergião no bot. Esse pacote eu tinha que estar com ele. Vamos ver se eu entro. Mano, ele tá 11 barra 0 barra 10. Tô descendo, tô descendo. Tô descendo no talento. Mano, ele pode comprar mais se ele quiser, não? Aqui em sol não morre até eu chegar, pai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô curando o Sergião de leve. Entrei no C agora. Já vou tacar um Ignite nele ali. Nossa. Tacar um Exaust pra não ter perigo. Dá pra buscar, hein? Pô, se dá, pai. Speedzinho, ó. Vou dar slow daqui a pouco. Batei no T-Tike. Beleza. Cara, aoi. Ela morreu ali. Acho que agora ele tá na base. O robótico é que hoje não é mete o pé. Tá. Ó, esse é Z, meu. Tacas, eu vi. Acabou. Tá bom, tá bom. Jogamos, hein? Pô, conseguimos pegar os PDL de volta, né, mano? O jogo passado dava pra ter ganho, Marquinhos. Dava, mano, dava. Aí tá, você for almoçar aqui, pai. Vai lá, fião. Obrigado, hein? Valeu, valeu, Marquinhos. Valeu, tamo junto. Deixar o Tacas ir lá tranquilo, né, galera? É, vou jogar mais uma antes de almoçar. 19 de PDL, mano. Ué, quando joga de Yumi, ganha menos ponto? Como é que é o mistério? Tava ganhando só 20, agora 19. E, mano, a Yumi deu mais dano que o Caim. E ela deu mais dano que o Lucian, galera. Mano, como que explica Yumi, mano? Tchau, 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 tchau.